Esses caras viram aspas, aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu e hoje raga o asfalto A nossa topa no alto, perguntaram de onde vem Esses robôs de outro planeta, nem concessionária tem É uma lenda do outro lado, diretamente no espaço Cheguei de viagem, tô cansado, andei de foguete, tô brinzado E além da gravidade, deixou nós voar no alto Cop, eu que fiz a lupa do ciclope, tô voando tipo asteroide Conhecido como motolack, o que eu faço é vendido no shop Lacorte, as peças da rugby, as bala do meu nike, shak Não quebra, vê se pode, vê se pode Invenção é meu hobby, meu hobby Tô DJ, por telepatia, a mais alta tecnologia Ainda não passa nessa vila, a famosa nave robotina Quando a vista seu olho até brilha, com o vento que sai na turbina Elétrica, sem gasolina, que lida, que lida Esses caras viram aspas, aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu e hoje raga o asfalto A nossa tá pulando alto, perguntando de onde vem Esses robôs de outro planeta nem consciência Esses caras viram lá no espaço, aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu e hoje raga o asfalto E a nossa tá pulando alto